Foi enterrado hoje em Guararapes o corpo do motorista do ônibus que morreu depois de bater na traseira de um caminhão bitrem carregado com cana de açúcar. 21 pessoas ficaram feridas. Hoje nós conversamos com um dos passageiros. Ele contou os momentos que viveu. O olho inchado, o nariz quebrado e os vários hematomas pelo corpo são marcas do desespero que o Birajara passou neste último fim de semana. Ele é um dos sobreviventes do grave acidente que aconteceu na madrugada de domingo na rodovia Marechal Rondon, em Lins. Na hora do acidente eu estava dormindo. E quando eu acordei já estava todo... já tinha umas pessoas que tinham se levantado. E eu calculo que eu bati a cabeça no poltrona da frente e desmaiei. Porque quando eu acordei já estava todo mundo correndo. E eu vi aquela janela de emergência e quebrei. E dei uma pesada e saí pela janela. O humorista de 37 anos chegou de Portugal há um mês. Estava em São Paulo no sábado e embarcou no ônibus da Reunidas Paulista para visitar os pais em Aracatuba. Eu não sei se o motorista estava muito atrasado. Então ele para adiantar, ele estava com excesso de velocidade. Eu não quero estar dizendo também aqui, dizendo que ele estava correndo porque eu estava dormindo e não vi nada. E também não posso afirmar que ele dormiu ou se não. Mas é a coisa que não bate. Ele não se apresentou, ele não foi lá, não disse assim, olha pessoal, agora é leite, todos os passageiros têm que viajar com o cito de segurança. Aquela prática que eles fazem. Esse não foi. O acidente aconteceu quando o ônibus bateu na traseira de um caminhão bitrem carregado com cana de açúcar. Com o impacto, a parte da frente do ônibus ficou destruída. A empresa Reunidas Paulista informou que o ônibus saiu de São Paulo com destino Aracatuba com 33 passageiros. Destes, 21 ficaram feridos. Três estão internados em hospitais de Lins e dois aqui na cidade. E um, o motorista, morreu no local. Roberto Carlos de Figueiredo, de 49 anos, trabalhava como motorista na empresa havia dois anos e era considerado um bom funcionário. Experiente na área, já conhecia a rodovia e realmente foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. E nós sentimos muito a perca e imaginamos que seja tão grande também pela família. Segundo a empresa de ônibus, esse acidente foi o primeiro mais grave que já aconteceu envolvendo funcionário e passageiros. Todos os dias nós temos um departamento médico da empresa, nós temos um médico na empresa que acompanha, duas psicólogas estão acompanhando, nós ligamos e o que necessitar a empresa está acompanhando no dia a dia a evolução do caso. Foi um livramento de Deus, né? O acidente daquele foi um livramento de Deus. Não só comigo, mas com todos que sobreviveram.